O cabelo duro é charo, não vai botar nele de jeito Cabelo duro, cai maluxado da tropa WF do Brasil Roberto, Flávio Renan voltando de conclusão ao segundo evento que ele participa do campeonato teve uma cena de lesão ano passado na final, lá em João Quintal, lá no Paraná retornando, semana passada foi finalista do setame de Itapcémica da Serra mas hoje, tô pouco pra pedreira, hein? Animal Charuto é o planteu da WR, tropa do Aras Big Roars no horizonte parabéns ao planteu do Roberto Miasi